Salmos capítulo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmos capítulo 25 A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em te confio, não sejam envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em te esperam, envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por te espero o dia todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, pela tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Guia os mansos no que é reto, e lhes ensina o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará do laço os meus pés. Olha para mim, e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma, e livra-me, não sejam envergonhado, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos capítulo 26 Não me tenho assentado com homens falsos, nem associo com dissimuladores. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim, ó Senhor, me acerco do teu altar. Para fazer ouvir a voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. Ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida dos homens sanguinolentos. Em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, resgata-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Salmos capítulo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a famosura do Senhor, e inquirir no seu tempo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ir o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que repiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te, e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmos capítulo 28 A te clamo, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não suceda aqui, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arraste juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem um mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos, dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos, retribui-lhes o que eles merecem. Porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos capítulo 29 Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion, como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as coças dar à luz, e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem, glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz.